Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e hoje eu vou ensinar para vocês a música Whisky in the Jar da banda Metallica. Bom, antes de começar a aprender, nós temos que afinar nossas guitarras em um tom atrás. A primeira corda está em Ré. A segunda corda está em Lá. A terceira corda é em Fá. A quarta corda é em Dó. A quinta corda é em Sol. E a sexta corda é em Ré. Essa música é bem tranquila de se tocar, mas nós vamos ter que prestar atenção na quantidade de guitarras que executam o arranjo. Em alguns momentos nós vamos ter até três guitarras tocando ao mesmo tempo. Então fica da seguinte forma. Durante toda a música nós vamos ter a presença da guitarra base e também da guitarra solo. Em alguns momentos específicos, uma terceira guitarra vai entrar dobrando a guitarra solo. Ou seja, tocando uma terça ou uma quinta numa voz mais grave. Agora nós vamos conferir como fica todo o arranjo e a divisão das partes. Logo em seguida eu vou ensinar para vocês a configuração dos efeitos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau. Tchau. A guitarra base vai tocar com uma distorção padrão durante toda a música. A guitarra solo vai utilizar esse mesmo efeito, porém com o acréscimo de uma modulação chamada Octaver, que tem como função especificamente oitavar a nota que está sendo tocada, no agudo ou no grave, como é o nosso caso aqui. Olha só. Bom pessoal, então nós vamos começar regulando o efeito da guitarra base, nós vamos colocar apenas esse modelo de distorção feito pelo amplificador de variação 7ms Modern, nós vamos colocar o drive em 45, 50 aproximadamente e vamos deixar o tonel em 83, tá bom? Trazendo esse mesmo banco da pedaleira para cima, nós vamos regular aqui o efeito de distorção da guitarra solo, onde nós vamos apenas mudar o drive, nós vamos aumentar bastante esse drive aqui. Se você quiser, nesses dois efeitos também, você pode regular o seguinte, o preamp com grave em 99, o médio em 60 e o agudo em aproximadamente 45, quando a gente estiver tocando o ritmo na guitarra solo e também as partes do refrão. Diferente dos riffs, que para tocar, nós apenas vamos acrescentar uma modulação, que é o modo Octave, o modo 8 que você escolhe através dessa variação aqui. Você pode regular o tone deixando em 70 para ele aparecer um pouquinho e o volume aproximadamente em 50 para ele aparecer bastante. Não satisfeito com isso, pessoal, eu também regulei meu amplificador da seguinte forma, o grave em 99, 100%, todo aberto, o médio em aproximadamente 60% e o agudo em 75%. Se tiver presença, você pode tirar um pouquinho dela para dar uma ênfase no som. A música se inicia com a guitarra base fazendo uma passagem e logo em seguida a guitarra solo entra com o riff 1. Para tocar essa base, nós vamos utilizar os seguintes acordes. Sol com quinta, o Fá sustenido com quinta, o Mi com quinta e depois o Dó com quinta. Fiquem atentos, pois a sequência rítmica da guitarra base vai ser a mesma que vai guiar a música durante um bom tempo. Os riffs que a guitarra solo faz durante a música também serão apenas uma espécie de variação desse da introdução. Bom pessoal, então aqui na introdução nós vamos iniciar tocando a sequência de acorde que vocês estão vendo aí na cifra, a gente vai tocar o Sol com quinta e o Fá sustenido com quinta uma vez para baixo em cada um. Logo em seguida a gente vai iniciar meio que uma sequência, um padrão que a gente vai fazer em cima dos outros acordes, como é o caso do Mi com quinta aqui, que a gente vai começar tocando duas vezes para baixo. O que eu vou indicar para vocês, pessoal, é que sempre entre esse agrupamento de duas ou três batidas, como vocês vão ver agora, vocês toquem uma batida percussiva assim. Para a gente fazer isso aqui no caso é só a gente segurar as cordas da guitarra sem pressionar em uma casa e ao mesmo tempo a gente toca com o Paul Mucci aqui, encostando a palma da mão aqui em cima das cordas, então dá essa sonoridade aqui, e aí a gente vai continuar tocando bloquinhos de três toques para baixo, sempre com essa batida aqui no final, a gente vai fazer isso por três vezes, então eu vou tocar até esse trecho aqui, então eu vou depois a gente vai fazer uma mudança de acorde, que nós vamos tocar esse mesmo padrãozinho de três toques, porém no segundo, na segunda batida para baixo, a gente já vai para o sol com quinta e vamos dar continuidade nele, e quando chegar aqui, nós vamos tocar uma vez nesse sol, dar uma segurada, tocar nele de novo, e depois nesse fácil tenido com quinta, fazendo uma passagem que é a mesma que a gente aprendeu lá no início, nos dois primeiros toques, fica assim, então esse trecho inteiro que eu mostrei para vocês eu vou tocar de forma mais lenta agora, depois a gente volta com a sonoridade normal, só que agora no final a gente não vai ter mais a passagem, bom, é legal que vocês fiquem atentos, pois nós vamos repetir essa mesma sequência aqui que a gente está fazendo, a mesma sequência rítmica, também em outras partes da música, como é o caso da primeira parte também, então é legal que você procure entender bem essa sequência aqui, vou fazer um pouquinho mais rápido agora, seguindo essa mesma orientação e agora pessoal, a minha dica é a gente alternar essas batidas que a gente está fazendo dentro do ritmo, além de facilitar um pouco mais, eu acho que isso aqui ajuda na resistência também, ou seja, permite que a gente fique tocando isso por mais tempo, sem doer a mão, então o que acontece? a gente vai manter batidas para baixo apenas sempre que quando tiver essa passagem do sol com quinta para o fácil tenido com quinta, depois nós sempre vamos procurar alternar as batidas vou tocar a primeira parte então, de forma mais lenta para vocês compreenderem, depois eu comento viram só, lá no mi com quinta eu comecei tocando duas vezes para baixo, duas vezes né, uma vez para baixo e outra para cima e aí já fui sempre também com aquela batida, vocês vão perceber que se vocês começarem dessa forma aqui as batidas sempre, essas batidinhas, elas sempre vão cair na direção para baixo então não tem que ficar preocupando também em tocar isso para cima, elas sempre vão acontecer para baixo né, que é essa passagem que é o momento onde a gente toca para baixo mesmo, depois a gente continua bom pessoal, esses riffs aqui na verdade, todos eles parecem muito, então é legal você prestar atenção com o padrão que nós vamos utilizar para depois ficar mais fácil você entender os próximos bom, olha só então o início desse riff a gente vai vindo um slide descendente até a casa 7 e aí você vem de qual casa você quiser, não tem uma casa limite não depois a gente toca aqui e faz essa sequência de ligados e segue fazendo isso aqui a digitação que eu sugiro para vocês aqui é essa, o dedo 1 ocupando aqui a casa 7, o dedo 2 tomando conta aqui da casa 8, da casa 9, por exemplo e o dedo 4 tomando conta aqui da casa 11 e aí você consegue fazer legal isso aqui abrindo os dedos de forma que dê para você trabalhar bem em todas as casas depois a gente segue modificando só o final vocês percebem que depois que eu faço esse slide aqui eu dou um bendzinho de 1 tom, puxando a corda aqui um pouquinho para baixo alcançando o som da casa 14 eu faço a mesma coisa no início essa é a estrutura, nós vamos fazer isso durante 3 vezes nessa frasezinha mais aguda e depois na quarta vez para fechar, nós vamos fazer uma frasezinha mais grave dessa forma que agora aqui na introdução é feito dessa forma, mas depois vai se variar a gente começa com slide descendente para casa 5 da quarta corda que é a mesma notinha da terceira corda solta, que depois a gente toca e faz a sequência de ligados toca aqui na casa 3 da segunda corda depois assim depois zero novamente depois a gente arrasta da casa 2 para casa 4, soltando no final logo depois da introdução nós vamos para as partes da música, que correspondem as estrofes na primeira e na segunda estrofes nós vamos ter o mesmo ritmo que eu ensinei para vocês feito pela guitarra base e a guitarra solo vai tocar o riff 1 entre as duas estrofes o ritmo da base é o mesmo e você pode se orientar acompanhando os acordes na cifra pessoal, vale lembrar aqui também que depois que a guitarra solo para de fazer esses riffs aqui ela volta para a base ritmando junto com a outra guitarra, olha só aqui no riff 1 pessoal, nós vamos começar tocando igualzinho lá na introdução e nessa terceira partezinha aqui nós vamos ter essa modificação nós vamos vir com slide e fazer essa frase depois faz um band da casa 10 alcançando o som da casa 12 toca mais uma vez depois faz isso novamente depois volta para casa 10 e casa 8 e fecha com ligadinho então olha só depois nós vamos fazer aquela frase lá do final que é assim mais uma vez mais lento então vocês veem que aqui não teve aquele ligado né a gente utilizou um toque apenas aqui na casa 2 ó e para fechar a gente fez esse slide seguido do pull off ó aqui eu recomendo você fazer esse slide com o dedo destino né ou seja com o dedo que você vai tocar na casa mais da frente né porque aí fica mais fácil depois você colocar um dedo atrás e fazer o pull off ó agora nós vamos para o primeiro refrão aqui nós vamos tocar uma sequência na guitarra base em cima desses acordos ó o ré com quinta dó sustenido com quinta dó com quinta e o sol com quinta durante todos os refrãos da música a guitarra solo vai fazer um riff específico né de cada momento e logo depois do refrão nós temos o riff 2 olha só não mostra insultos O que a guitarra base vai fazer no refrão, você pode fazer de uma forma bem livre, acompanhando o ritmo da música. Mas se quiser seguir um padrão, essa aqui é a sugestão. Nós vamos começar tocando uma vez aqui no Ré. Depois vamos tocar seis vezes, mais seis vezes no Ré. Depois mais três vezes, depois mais duas vezes. Uma batida para cima no Dó sustenido e uma batida aqui no Dó. Então olha só como é que fica essa passagem. Depois que a gente fizer isso aqui, nós vamos formar esse acorde de Dó maior aqui e vamos tocar esse aqui, e por fim a gente cai no Sol fazendo aquela levada rítmica da base. Então se você quiser tocar de uma maneira mais livre, pode ficar sendo feito assim. Bom, o riff do primeiro refrão nós vamos fazer uma progressão utilizando notas oitavadas aqui no início. Nós vamos então oitavar aquele power chordzinho de Ré, depois o de Dó sustenido com quinta e depois o de Dó com quinta. É como se a gente pegasse mais ou menos a base que a outra guitarra fez e transportasse para cá. Mas nós vamos tocar um pouquinho diferente. Nós vamos começar igual... Depois nós vamos tocar mais quatro vezes alternada e depois nós vamos fazer uma passagem tocando duas vezes no Dó sustenido aqui e depois no Dó. Olha só... Mais lento... Depois disso aqui nós vamos tocar mais duas vezes nesse Dó e vamos tocar três vezes aqui com as cordas presas. Você pode tocar tanto para baixo, para cima alternando ou então como tudo só para baixo. Se der esses harmônicos que vocês estão vendo soar também não tem problema não. Fica até interessante na música. Então eu vou tocar até o momento aqui para vocês observarem. Que é o que encerra essa primeira tablatura, essas três batidinhas aqui no Dó. depois disso aqui nós vamos prender as cordas novamente e vamos tocar por cinco vezes. Depois agora nós vamos fazer uma série utilizando os power chords mesmo, de Dó com quinta e de Sol com quinta. Tá bom? Tocar o refrão inteiro para vocês verem. E aí a gente já cai preparando para a próxima parte. Bom pessoal, aqui nesse Riff 2 então nós vamos começar tocando igual as partes anteriores. Olha só... E agora nessa terceira e também na última partezinha é onde nós vamos ter as diferenças. nós vamos começar fazendo igual... Porém agora essa ornamentação aqui é diferente. Nós vamos fazer um bend alcançando o som da casa 12, voltando com o release para a casa 10 e puxando um pull off. Mais uma vez. Beleza? Depois a gente segue com mais dois bends nessa mesma altura aqui chorados. Então fica assim. Depois a gente faz esse ligadinho aqui. Antes de ir para aquele finalzinho lá. Fica assim então. E aí a gente vai encerrar da seguinte forma. E aí a gente vai encerrar da seguinte forma. Para vocês entenderem esse final aqui, eu comecei fazendo aquele tradicional. E depois disso aqui, eu toquei na casa 2, fiz um bend para a casa 4, voltei com o release, bend novamente, release e depois fiz um pull off. Eu geralmente utilizo os dois dedos aqui para dar um pouquinho mais de força, né? Já que as cordas mais próximas aqui do capotrache, da pestana, elas ficam um pouquinho mais duras. Mas se você quiser fazer com um dedo só também, não tem muita diferença não. Agora nós vamos ir direto para a terceira parte. A guitarra base vai seguir na linha, que a gente já aprendeu. E a guitarra solo vai fazer o riff da terceira parte, uma passagem bem simples. Depois dessa parte, tem também um outro refrão, que tem de diferente apenas o riff que a guitarra solo faz. Olha só! E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, então durante a terceira parte aqui, enquanto a guitarra base faz o ritmo, nós com a guitarra solo aqui, vamos fazer um riffzinho durante todo o verso, né? Durante toda a parte que o vocalista estiver cantando. Só você prestar atenção. Vou fazer de forma mais lenta aqui, ó. Então ó, essa primeira tablaturazinha nós vamos chegar até na casa 7. Pode ser com slide ascendente, descendente, isso aí você quem sabe. O jeito fica legal pra você, ó. Faz o ligado, depois volta pra casa 4. Depois vamos manter o mesmo padrão aqui, ó. Nas casas 9 e 11, voltando pra 5. E aí Pra fechar esse trechinho aqui, tem isso aqui, ó. 9, 12, slide, toca. E essa frasezinha encerrando. E aí depois nós vamos meio que repetir, porém fazendo algumas variações. Olha só, então. E olha a repetição. Depois, olha essa variaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Não tem aquele slide não e a gente toca por uma quantidade menor de vezes. Pra fechar algo bem parecido, ó. E esse último aqui, pessoal. A forma como o guitarrista faz, na verdade, vem de uma outra guitarra. É isso aqui, ó. Mas se você estiver tocando só de duas guitarras, você pode se preparar da seguinte forma. Fazer esse ligado com o dedo 4 e depois voltar com o slide, ó. Tá vendo aqui? Só essa modificaçãozinha que você pode fazer pra aproveitar e já cair, né, no que a gente vai tocar depois. Que são aquelas notas oitavadas, né, do refrão. Então essa parte final aqui da terceira parte fica assim, ó. Bom, então durante o segundo refrão, pessoal, a guitarra solo vai tocar algo parecido com o que tocou lá no primeiro refrão. Se você aprendeu lá, vai ser tranquilo entender aqui também. A única coisa que vai se modificar é aquele final, onde a gente tocava no Dó com quinta e no Sol com quinta. Agora nós vamos oitavar essa notinha Dó mais aguda aqui, ó. Aqui na frente vamos tocar uma série de vezes. Então olha só como é que fica a sequência. Mesma coisa, começando. Depois que a gente vier pra cá, a gente toca essa sequência aqui, ó. E logo em seguida a gente já emenda tocando 13 vezes consecutivas nessas mesmas notinhas, ó. Por final, a gente vai tocar essa partezinha aqui, ó. Faz um rameronzinho da casa 12 pra casa 13 da segunda corda. E depois toca na 12. Deixando o som soar, tá? Olha só. O solo dessa música, pessoal, é bem tranquilo. Eu vou dividi-lo em três partes, né, as frases maiores pra poder ensinar pra vocês. A base vai seguir a mesma levada e você pode se orientar olhando a cifra. Tchau, tchau, tchau. Bom pessoal, então agora nós vamos entender a primeira parte do solo. Beleza? Eu não vou dividir o solo em três partes grandes, como eu havia dito. Mas agora nós só vamos entender a primeira aqui, ó. Bom, nós vamos começar tocando como se fosse um riffzinho daquele, né, ó. E depois, pessoal, nós vamos posicionar a mão aqui dessa forma, ó. Tá? Você pode colocar o dedo 1 a partir da 12ª casa. E nós vamos tocar essa seguinte digitaçãozinha aqui, ó. O que tem de novo aqui é que depois que você tocar aqui na casa 13, né, você vai arrastar o dedo 2 aqui até a casa 15, né, tocando mais uma vez, fechando. Fica assim, ó. Então eu vou tocar o solo até o momento pra vocês observarem, ó. Depois, esse terceiro trechozinho que nós vamos ter aqui, nós vamos fazer isso aqui, ó. Mais uma vez, ó. Nós vamos aqui um pouquinho pra frente, né, da pentatônica, né, de Mi menor, que é o que a gente tá utilizando aqui pra fazer o solo, ó. Nós vamos arrastar até a casa 16 da terceira corda. Depois vamos tocar esse aqui, ó. Interrompendo um pouquinho essa notinha da casa 17 aqui, porque a gente já vai pegar esse dedo 3, vamos lá pra 19ª casa e vamos fazer um bend bem chorado mesmo da casa 19 pra casa 20, que é essa aqui da frente, ó. Encerrando dessa forma aqui, ó. Então olha só. Beleza? E pra encerrar, a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez no segundo trechozinho, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Então mais uma vez pra indicar pra vocês aqui, ó. Quando o dedo estiver aqui na frente já, nós vamos tocar, vamos arrastar aqui até a casa 12, ó, e vamos tocar da seguinte forma, ó. Tá vendo? Aí depois a gente volta pra cá, ó, fazendo essa partezinha mais rápida, ó. Com essa sequência de bends aqui no final e depois esse vibratinho mais forte. Beleza? Bom, então agora observa que eu vou tocar pra vocês a parte 1 do solo completo, ó. Na segunda parte do solo, pessoal. Nós vamos começar bem parecido com o que a gente fez lá, né, a partir do segundo trecho da primeira parte do solo, ó. Nós vamos tocar isso aqui, ó. Igualzinho, né? Depois segue igual também, ó. E agora tá a diferença, né, nesse terceiro trecho aqui que a gente tem, ó. Nós vamos começar tocando aquela sequência descendente igual, ó. Porém agora a gente vai ter uma passagem que vai ser a seguinte, ó. Mais uma vez, ó. Então a gente volta aqui o dedo 1 pra casa 7, tá? Da quinta corda. E vamos fazer essa sequência de ligados aqui, ó. Casa 7 e 8, ó. Depois tocamos na casa 10. E vamos seguir fazendo o ligado também na quarta corda, ó. Tocando por final aqui na quinta corda, ó. E pra encerrar essa frasezinha aqui, ó. Nós vamos arrastar, né, tocar sempre arrastando aqui na terceira corda. Nós vamos passar pela casa 7, pela casa 9 e pela casa 12. Cada vez que a gente for tocar isso aqui é uma arrastada. Porém com uma diferença. Entre essas notinhas aqui, a gente vai dar um toque aqui nesse Mi, ó. Da sétima casa da quinta corda. Olha só então. Se você quiser em alguns momentos também, você pode utilizar uma coisa mais livre aqui na quinta corda. porque fica legal também, tá? Na verdade, você vai estar tocando esse aqui com o pedal octave, né? Ou seja, as notas vão estar duplicadas, né? Com o mais grave. Então vai dar uma sensação bem bacana também. Pra fechar, a gente aproveita esse dedo 3 aqui, ó. E a gente vai colocar o dedo 2 aqui em cima pra trocar esse trechinho, ó. A gente toca aqui na casa... Mantenha o dedo 3 na casa 12. E aí a gente vai fazer essas alterações, ó. Casa 12 na quarta corda. Depois casa 10. Depois a gente faz um slide, ó. Da casa 9 pra 10, ó. E depois toca mais uma vez fazendo um rameiro, ó. Beleza, pessoal? Então, ó. A segunda parte do solo fica assim, ó. Bom, pessoal, aqui na terceira parte nós temos um conjunto de frases bem diferentes do que a gente tava fazendo anteriormente. Então, pra explicar pra vocês, eu vou pegar cada frasezinha menor aqui e detalhando trecho a trecho. A primeira frasezinha menor dessa terceira parte é assim, ó. Então, olha só. Nós vamos utilizar esse padrão de pentatônica aqui que vocês já tanto bem conhecem, né? E aí a gente vai utilizar um slide começando. Depois disso aqui, nós vamos tocar três vezes um band da casa 14 pra casa 16. Porém, com uma ornamentação diferente, ó. Vocês viram que nesse último, além do band, eu dei um release, um pull off e terminei aqui na notinha mi da décima quarta casa da quarta corda. E termina assim, ó. Então, olha só essa frase mais uma vez, mais lento. E agora, pessoal, nós vamos tocar isso aqui, ó. Essa outra frasezinha, ó. Então, olha só. A gente começa fazendo um slide descendente de qualquer casa. Pra casa 12, toca na 11 e na 10. Tudo aqui na quarta corda, ó. Tá? Depois eu sugiro a vocês que mudem a digitação. Dessa forma aqui, ó. Dedo 1 na casa 7 da terceira corda. Pra gente poder tocar isso aqui, ó. Depois que a gente encerrar esses sete toques aqui na casa 12, nessa notinha sol, nós vamos tocar isso aqui, ó. Que é como termina o solo, né? Essa última frasezinha, ó. Bom, pessoal, agora pra fazer sentido pra vocês aqui, eu vou tocar o solo completo no andamento um pouquinho mais lento, ó. E aí Pimsa And Tchau, tchau. Pessoal, logo depois do solo, nós vamos ter o riff 3, que vai ser mais uma variação daqueles riffs que a gente já aprendeu, porém agora com uma dobra, ou seja, aquela terceira guitarra que eu comentei, vai entrar fazendo uma voz mais grave. Bom pessoal, nesse riff 3 aqui, como são duas guitarras, primeiro nós vamos aprender a voz tradicional mesmo. Vamos lembrar que se você não tiver três guitarras na sua banda, você vai tocar essa voz aqui, porque essa voz é a principal. Se você tiver, aí você pode colocar outro guitarrista, ou então você mesmo fazer a guitarra com a voz mais grave. Esse riff 3 vai começar seguindo a base com todos. E agora que a gente tem a modificação. Nós vamos começar trabalhando igual. Só que agora nós vamos dar um bend. Vamos dar outro bend. Mais um terceiro. E nesse final aqui, nós vamos fazer um release também. Depois a gente toca assim. Mais lentinho. Para encerrar aquela frase mais grave lá, nós vamos fazer um pouco parecido com o riff 2. Vocês viram aqui que a única diferença é que nós vamos fazer bend e release. Antes de tocar novamente, fazer o bend e depois o release. Tocando na casa zero depois. Agora, a terceira guitarra, aquela que faz uma voz mais grave, nós vamos fazer um pouquinho parecido. Na verdade o ritmo vai ser igual, né pessoal? Porque senão a gente fica até fora de sincronia também. Mas a gente vai tocar começando, baseando aqui na quarta e na terceira corda. Então, nós vamos começar tocando isso aqui que vai ser o padrão. Vocês viram que se parece um pouquinho, né? Porém é um pouquinho mais grave e a gente não respeita o mesmo intervalo das notas. Então, olha só. Depois, a outra guitarra faria a mesma coisa e daria o bend no final. Nós não vamos dar bend, vamos fazer a mesma coisa. No momento, onde tem esse terceiro trecho, onde tem aquela variaçãozinha, nós vamos dar bend aqui na casa doze da quarta corda alcançando o som da casa quatorze, tá bom? E depois, quando tem aquela frasezinha de hammer-on seguido de um toque, nós vamos fazer um pouquinho diferente também. Mais uma vez. Vocês viram que a gente não para, né? Aqui na casa dez, a gente volta pra casa nove no final. E depois, pra encerrar aquela frase mais grave, vai ser assim. Seguindo a mesma estrutura que a gente fez na anterior, né? Olha só. Só acostumar com a sonoridade. A quarta parte da música se difere um pouco das anteriores, pois ela é um pouquinho mais calma. Bom, com a guitarra base, nós podemos apenas tocar os acordos uma vez e se você quiser, ainda pode arpejá-los um pouco. Os acordos são esses aqui, ó. Mi menor. O Dó maior. E o Sol com quinta. A guitarra solo vai entrar depois fazendo o riff da quarta parte. A guitarra solo vai entrar depois. Bom, pessoal, nessa parte mais calma da música aqui, né? Nós temos um riff em oitavas que a guitarra solo faz. Nós vamos tirar um pouquinho do volume, né? Antes. E aí nós vamos tocar da seguinte forma, a progressão utilizando aquelas notas oitavadas, porém com umas outras variações. Vamos dividir por trechinho para a gente entender com calma. Primeiro a gente começa tocando assim, ó. Beleza? Três toquinhos. Depois a gente faz um slide da casa três, dessa notinha Dó da quinta corda, para Ré, ó. E toca mais duas vezes, ó. Ficando assim, ó. Depois a gente toca mais três vezes. Antes de partir, né? Porque eu diria que é a parte do riff principal, né? Dessa quarta parte aqui. Até aqui vai ficar assim, ó. Depois nós vamos fazer agora essa partezinha aqui, ó. Arrastando da casa cinco aqui para a casa sete, ó. Tocando mais duas vezes e depois mais uma vez. Então essa primeira tablaturazinha toda vai ficar assim, ó. E agora a gente tem uma passagem muito interessante também, onde a gente vai arrastar da casa cinco para a sete. Vamos tocar duas vezes aqui na sete. Aproveitar essa terceira e arrastar para a cinco novamente, ó. Depois toca mais uma vez arrastando para a terceira. Toca mais uma vez aqui. Então olha a passagem. Vamos tudo até aqui então, mais calma. Depois a gente toca mais duas vezes aqui, ó. Antes de ir para a partezinha final desse riff, que nós vamos fazer isso aqui, ó. Arrastar da casa dois para a casa três da quinta corda e tocar mais duas vezes aqui na outra notinha, né? Nessa notinha dó da terceira corda, ó. Vocês viram que nós vamos fazer isso aqui por três vezes? Depois vamos fazer algo parecido, porém aqui no ré, ó. Só que duas vezes. E depois a gente encerra tocando mais oito batidas, né? Nessa notinha aqui, ó. Antes da gente deixar um dedo aqui mesmo e partir para o refrão. Então observa bem que eu vou fazer o riff da quarta parte todo para vocês agora mais lento. Depois da quarta parte, nós vamos para o refrão final. Esse refrão é igual ao primeiro. E depois nós ainda vamos ter que tocar o riff quatro, que também é dobrado. Olha só. Bom, pessoal. Então aqui no riff quatro, né? Nós temos também a guitarra dobrada. Ou seja, essa é a guitarra principal que você vai fazer se não tiver uma outra guitarra para acompanhar. O que vale lembrar é o seguinte. Esse riffzinho aqui, quatro, é igual praticamente o riffzinho lá da introdução. A única coisa que nós vamos modificar é o finalzinho mesmo. A única coisa que nós vamos modificar é que a gente, nessa partezinha final, a gente faz assim, ó. Toca na casa zero, dois, zero, depois esse pull off descendente, ó. Nessa guitarra aqui, que é a dobra, né? Nós vamos tocar praticamente igual a anterior, modificando mesmo apenas aquela terceira parte que não vai ter mais a sequência de bends e também no final, ó. Bom, vocês podem ver que é a mesma coisa, né? Porém, a diferença é agora, ó. Onde nós vamos tocar da mesma forma como a gente tocou com a primeira guitarra, ó. No final da música, o vocalista fica cantando um verso que se repete enquanto a guitarra solo faz um riffzinho bem legal. Esse riffzinho do final aqui, pessoal, fica interessante quando a gente toca junto com as outras guitarras, né? Porque aí dá um pesão a mais, aquela base assim, fica bem legal. Mas em tese o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Dentro dessa mesma tabzinha aí, vocês estão vendo quatro acontecimentos divididos por esses xizinhos, né? Que são, ó, toques percussivos mesmo. Então a gente começa tocando isso aqui, ó. Faz um hammer-on da casa zero, da corda solta aqui até a corda casa quatro, ó. E toca na segunda corda solta. Depois do xizinho a gente faz isso aqui, ó. Só que agora puxando com o pull-off, ó. Depois a gente toca na terceira, a única diferença vai ser esse dedo, essa terceira casa da segunda corda aqui, ó. E depois volta na corda sol solta. Beleza? Isso então é o que a gente vai fazer durante todo esse trecho. Se vocês forem contar, nós vamos repetir por quatro vezes. Onde no final, nós vamos tocar mais uma vez isso aqui, ó. Deixando o som da terceira corda ir embora. Bom, pessoal, essa foi a videoaula da música Whisky in the Jar. E eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar um comentário pra gente. E pra ficar por dentro das últimas novidades, é só seguir o Cifra Club no Twitter e no Facebook. Um abração e até a próxima. Um abração e até a próxima.